Olá a todos, este vídeo é em celebração aos 10 mil inscritos dos canais Inteligentista e Fuja da Mentira Eu prometi que se esses canais atingissem essa meta eu faria 10 vídeos em uma semana e eu estou trabalhando nisso Vamos lá, algumas pessoas me perguntam sobre livros, que livros seriam interessantes para ler Eu já indiquei neste canal alguns livros O principal para quem é casado, por exemplo, seria o livro Jardim da Paz do Rabino Shalom Arush É um livro para homens, não é para mulheres Tem a versão feminina também, que é para mulheres, não é para homens Mas eu estou indicando o Jardim da Paz para homens É um livro muito importante, quem já leu esse livro, inscritos do canal, sempre falam que tiveram bons resultados Para vocês terem uma ideia, para quem é casado, é a diferença entre ter uma vida doce e uma vida amarga Se você gosta de amargo, não leia o livro, se você gosta de doce, leia o livro, ele é um livro importantíssimo Bom, vamos lá, eu também já indiquei um livro aqui que fala sobre o Salmo 91, o poder do Salmo 91, que é de uma pastora, uma pastora americana Mas as pessoas me perguntam, por exemplo, que livro eu indicaria para um jovem E o livro que eu acho mais importante, se eu tivesse dinheiro para comprar um livro para um jovem Eu indicaria este livro aqui Pai Rico, Pai Pobre O que os ricos ensinam a seus filhos sobre o dinheiro Ok? Esse livro é fundamental Por quê? Esse livro, para um jovem, como eu, por exemplo, fiz escola pública, tive aulas de história E essas aulas de histórias mostrando uma vertente socialista, como os capitalistas são maus, etc O jovem já é formatado no módulo socialista Horroroso, ok? E vai para a faculdade, aí o cara degringola, vira comunista mesmo, usa a camisa do Che Guevara, etc Este livro é para dar uma balanceada nisso Você consegue trazer um pouco a pessoa para a lógica de novo, para a verdade Esse livro me deu um choque, quando eu era jovem É um livro importantíssimo E basicamente, por que esse livro é importante? Porque ele fala sobre dinheiro Algumas pessoas falam para mim aqui no canal Poxa, Afonso, às vezes você fala sobre o dinheiro, da dica de empreendedorismo Mas Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus E isso é verdade Só que o que as pessoas não estão considerando é Qual o significado da palavra rico que Jesus está usando E as pessoas também não estão considerando Uma coisa muito importante do judaísmo Uma das coisas que mais me deixou, que me levou para estudar o judaísmo Em muitos aspectos do judaísmo Foi uma palestra que eu assisti em São Paulo, de um rabino E ele falava uma coisa que os budistas não sabem Os budistas, meu Deus do céu Ficariam loucos com esse segredo Os cristãos também, muitas vezes, não sabem A verdade é o seguinte Rezar Meditar Fazer reflexões A gente poderia fazer isso no plano espiritual, concorda? Você podia estar lá no espírito rezando Você podia estar lá em espírito meditando Você podia estar lá em espírito fazendo qualquer coisa Mas não, Deus te mandou para o mundo físico O que ele quer do mundo físico? Ele indicou para a gente Que a gente precisa aprender algo no mundo físico No mundo da conquista da matéria Se a gente está no mundo físico, tem que ter um objetivo E esse objetivo é físico Ele é espiritual? Sim A gente tem que rezar? Sim É importante Só que o núcleo do nosso aprendizado É um aprendizado no mundo físico E o que isso significa? Um aprendizado no mundo físico Significa, muitas vezes, ganhar dinheiro Quando você ganha dinheiro, você tem duas opções Você pode dizer o seguinte Esse dinheiro é meu, é meu, é meu, é meu E querer juntar cada vez mais, etc Virar uma pessoa desse estilo Ou você pode falar o seguinte Deus me abençoou E eu vou dar um jeito de distribuir isso Criando emprego Vou ajudar a distribuir isso Criando riquezas para o país Vou ajudar a distribuir isso de outras formas Não é isso? Uma pessoa que considera que ela é administradora Das bênçãos que Deus entrega a ela Ela é administradora, ela não é dona A pessoa que tem consciência que quando ela morrer Ela não vai levar nada dessa vida Que quando ela morrer, ela não vai levar dinheiro Que quando ela morrer, ela não vai levar os 200 carros que tem A pessoa que tem essa consciência Ela não tem problema de receber recurso, percebe? E esse livro, ele é bom para desmistificar isso Então, por exemplo, para você ter uma ideia O que os judeus têm de interessante Tem os feriados judaicos, são os feriados hebraicos Que estão previstos na Bíblia, a maioria deles Com exceção de um ou outro E esses feriados, por exemplo, tem um feriado importante Onde tem o começo do ano, o Rosh Hashanah E depois do Rosh Hashanah tem o Yom Kippur E o Yom Kippur, a pessoa faz aquela introspecção Reza, pede perdão, etc. Ela está abstraindo do mundo físico totalmente E de repente, quando acabou aquilo Acabou aquele momento Daquele dia sagrado O que o judeu faz? Parte para a matéria Ele vai para a matéria Porque ele sabe que Deus quer que a gente aprenda alguma coisa Neste mundo físico Nesse mundo onde a gente é limitado Percebe? Se Deus quisesse que a gente só rezasse o dia inteiro Como tem pessoas que acreditam Ou se Deus quisesse que a gente meditasse o dia inteiro Como muitos budistas acreditam Ele não precisaria ter criado um mundo A gente podia estar num mundo espiritual Não é verdade? É uma coisa meio Se a gente está num mundo da matéria A gente está de uma forma limitada aqui A gente não está no nosso potencial 100% A gente está num mundo que limita a gente pela fome Limita a gente pelo dinheiro Limita a gente por calor, frio, etc. E a gente tem que vencer isso Vencer a vergonha Vencer o medo Vencer coisas que só existem na matéria Se você não estivesse na matéria Por que você teria medo? Se o espírito não consegue matar outro espírito Por que você teria medo? De ir para um lugar perigoso Não é verdade? Agora você está na matéria Na matéria o seu corpo tem limites Então assim Este livro Pai Rico, Pai Pobre Ele ajuda a levar as pessoas Para um caminho positivo Não é um livro Tão importante Quanto o Jardim de Emuná Quanto o Jardim da Paz Do Rabino Shalom Arushi Ele não é um livro Que vai agregar mais do que a Bíblia Só que Este livro É o primeiro passo Para a pessoa estar andando no caminho certo Porque uma pessoa que não lê a Bíblia Um jovem que não lê a Bíblia Ou viu muita mentira na escola A primeira coisa que tem que quebrar na cabeça dele É a mente socialista Depois de quebrar a mente socialista Que este livro ajuda A pessoa vai buscando conhecimento Mais conhecimento Mais informação Então se eu fosse escolher o livro Para um jovem Entre 16 e 25 anos Talvez 28 anos Eu escolheria este livro Pai Rico, Pai Pobre Ele custa em torno de 45 reais novo E ele no www.estantevirtual.com.br Que é um site de Cebos Provavelmente você encontra este livro mais barato Um livro usado Mas este livro é fundamental Se você puder dar este livro para o seu filho Que tem 17, 18, 20 anos Este livro é bastante interessante Ok? Bom, por hoje é isso Esta é a minha indicação de livro Bom, muito obrigado